... dos nossos interlocutores, se na verdade conhecem a nossa Constituição. Boa tarde, como se chama? Boa tarde, sou o Paulo Jorge Cassoma. Paulo Jorge Cassoma, conhece a Constituição de Angola? A nova Constituição? Não, não conheço. Falta de interesse, pouca informação? Não, pouca informação sobre a nova Constituição. É preciso o governo criar mais condições, criar mais postos de venda, por exemplo. Agora temos muitos salões de belezas aí pela cidade, né? O governo cria salões de beleza, vai metendo as novas... Nocais mais populares? Sim, nas parás de táxi e por aí, etc. Ok, mas já assim não conhece os direitos que lhe protege? O único que eu conheço é o direito de liberdade, o restante. É preciso a gente ter a nova Constituição, senão, com relação, o resto já não sei. Obrigado, então. Boa tarde, como se chama? Boa tarde, eu sou Sebastião da Cruz. Sebastião, conhece a nossa Constituição? Sim, conheço, já ouvi falar da Constituição. Que direitos é que ela nos oferece? A Constituição oferece direitos ao cidadão, como o direito de liberdade, liberdade de expressão, o direito de se defender, caso houver alguma situação, a pessoa provar que é inocente. Qual é a importância da Constituição na vida de cada um lá? A Constituição é importante, como disse, é o documento que rege um país, então é importante, na medida que vem defender os próprios cidadãos, vem defender de acusações, vem defender de muitas coisas, então é muito importante. Acha que há pouca divulgação sobre a Constituição angolana? Eu acho que havia pouca, mas já está a se sentir mais divulgação, já conseguimos ver nos órgãos de comunicação, mas ainda podia se fazer mais, em termos de panfletos, nas escolas, entregar, em termos de um documento mais pequeno, nem que fosse um documento de uma, duas páginas, que as pessoas pudessem ter acesso. Então, como angolano, está no direito de promover e divulgar na Constituição angolana? Sim, sim, por que não? Sim. Tem o dever de promover também? Sim, sim, também tenho esse dever, também tenho esse dever. Ok, obrigado. Conhece a Constituição angolana? Conheço. Podes mais ou menos nos responder que direitos é que a nossa Constituição oferece? O direito que a Constituição angolana oferece é de irem vir, é a Constituição das pessoas irem vir, de terem um trabalho digno, é para ter uma casa própria. É isso que eu tenho a dizer. E têm que distribuir mais cartazes às populações, não sei o que, para terem conhecimento do direito da sociedade. Então, acha que há pouca informação sobre a Constituição angolana? Acho. O que é que se deve fazer para que o cidadão angolano tenha todo o material sobre a Constituição angolana? O que devem fazer é dar conhecimento à população, distribuir pafletos, estarem nos locais onde há mais públicos e dar informações. Para um melhor conhecimento, acha que a linguagem deve ser mais, como se diz, terra a terra, mais técnica, mais académica? Tem que ser mais técnica. Mais técnica? Sim. Porque há pessoas que não entendem, né? Então, tem que ser mais técnica. Obrigado, então. Ok. Boa tarde, como se chama? Vitor Ferreira. Vitor Ferreira. Conhece a Constituição angolana? Conheço pouco. Não tenho muita informação acerca da nova Constituição. Mas, epá, acho que deveria ser feito mais para as pessoas que tenham mais conhecimento acerca dessa Constituição. Acha que há pouca informação sobre a Constituição. O que é que se deve fazer para a promoção e divulgação da nossa Constituição? Como o jovem já disse há pouco tempo, acho que deveria ser mais feitos. e deviam fazer-se sentir-se essa Constituição nas escolas, em outros hospitais, por exemplo, em outros sítios que possam dar informações às pessoas. Obrigado. Sim, de nada. Leonardo, como se chama? Eunice Félix. Eunice, conhece a Constituição angolana? Conheço, conheço a Constituição angolana, sim. Foi trocada há algum tempo atrás. Mas, infelizmente, há pouca divulgação dessa Constituição, principalmente para os jovens. Como jovem, acha que está no direito de promover e divulgar a Constituição angolana? Eu acho que sim. Até porque, pelos de direitos, façam mais divulgação, principalmente nas escolas, onde se encontra mais a camada juvenil, para que a maioria dos jovens possam saber mais sobre a nova Constituição angolana. Como cidadão, que direito é que a Constituição lhe oferece? Felizmente, nós temos aqui em Angola o direito à liberdade de expressão, como, por exemplo, agora. Eu acho que é uma nova liberdade que nós temos, felizmente. Obrigado, então. Nada. Conhece a Constituição angolana? Não muito, um bocadinho só. Você sabe nos dizer, pelo menos, os direitos que nos oferece como defesa? Os direitos? Direito à habitação, à saúde, à educação. São esses, os outros não tenho em mente. Acha que há pouca informação sobre a Constituição angolana? Bem, sim, há pouca, mas acho também que há pouco interesse por parte dos jovens. Admito, no meu caso, a falta de interesse ainda, não é? E descuido em não conhecer mais sobre a nova Constituição. Que locais mais populares é que devem ser expostos material para a pessoa conhecer mais a Constituição angolana? Nas escolas, nos centros culturais, principalmente, nas bibliotecas. Como adulta, acha que as crianças também devem conhecer um pouco os seus direitos? Sim, acho que sim. Aliás, devia-se implementar já desde a iniciação, para que as crianças saibam quais são os seus direitos e os seus deveres na sociedade. Como cidadão, acha que tem o dever também de passar às outras pessoas aquilo que é a Constituição angolana? Sim, sim. Um dever, não é? Passa a ser uma obrigação também. Passar essa informação aos mais novos. Aquelas pessoas que não têm acesso à informação, como nós, os jovens, temos. Mais velhos. Passa a ser uma obrigação como... Digo, como... Bem... Fazendo parte da sociedade. Como cidadão. Como cidadão, exatamente. Obrigado, então, e boa continuação. Obrigada. Está aqui, foi a... Vamos ao encontro de mais alguém.